Legislativa, ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata anterior da reunião, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir, e votar a proposição da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.267, dispõe sobre a definição das associações de socorro mútuo e da outras providências. Indago ao relator, deputado coronel Piscinini, se está em condições de emitir seu parecer. Sim. Com a palavra, o deputado coronel Piscinini. De autoria do deputado Cabo Júlio, senhor presidente, passo a relatar. O Projeto de Lei nº 4.267 dispõe sobre a definição das associações de socorro mútuo e da outras providências. O Projeto de Lei em Anás define as associações de socorro mútuo e estabelece regras gerais para o seu funcionamento. As associações de socorro mútuo são, de acordo com o projeto, associações civis constituídas por grupos solidários e autogeridos que propiciam aos seus integrantes, quando necessário, o auxílio financeiro para determinado fim por meio de divisão das despesas entre todos os associados. O socorro mútuo praticado pelas associações de que trata o projeto não pode ser considerado seguro empresarial. As associações já existentes devem adaptar os seus estatutos às exposições da lei no prazo de 12 meses de sua publicação. A proposição ainda estabelece que a representação dos associados e associações de socorro mútuo cabe à Força Associativa Nacional. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça não verificou óbvios jurídicos constitucionais para tramitação da matéria e conclui pela sua constitucionalidade, juridicidade, e legalidade. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 4267 na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Artigo 1º. A Constituição e o funcionamento das associações de socorro mútuo observarão o disposto nessa lei. Parágrafo 1º. Para os fins dessa lei, considera socorro mútuo a divisão da despesa ocorrida entre os associados em um sistema de autogestão, conforme as regras estabelecidas em Estatuto. Parágrafo 2º. O socorro mútuo poderá ser um dos objetivos de uma associação civil. Artigo 2º. Compete a Assembleia Geral das Associações de Socorro Mútuo. 1. A autogestão de que trata o parágrafo 1º do artigo 1º a ser exercida de forma democrática, coletiva e coordenada. 2. A criação e reformulação do Estatuto da Associação com as regras específicas do Socorro Mútuo. Parágrafo 1º. A criação ou reformulação do Estatuto de que trata o inciso 2 do capto se dará por meio de Assembleia Geral de Fundação da Associação ou, caso já fundada, por meio de Assembleia Geral a ser convocada especificamente para este fim. Parágrafo 2º. O Estatuto a que se refere ao inciso 2 do capto deve ser registrado no algo competente. Parágrafo 3º. O Estatuto a que se refere ao inciso 2 do capto conterá, além dos requisitos impostos pela Lei nº 10.416, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, a indicação do objetivo específico do socorro mútuo, o número de associados e a indicação das regras do socorro mútuo e dos demais benefícios dos associados. Artigo 3º. Nas associações de socorro mútuo, os associados contribuirão mensalmente com as cotas necessárias para arcar com os custos fixos da administração e os variáveis relativos ao rateio de despesas ocorridos no mês anterior. Parágrafo 1º. A associação deverá indicar expressamente no regulamento o valor máximo dos bens indicados pelos associados, bem como o total que poderá ser rateado. Artigo 4º. Socorro mútuo praticado pelas associações não poderá ser considerado seguro empresarial. Artigo 5º. A associação que tiver como um de seus objetivos socorro mútuo terá o prazo de 12 meses, contados da data da publicação desta lei, para reformular seu estatuto no que for cabível, adaptando ao disposto, nesta lei. Artigo 6º. A representação das associações de que se trata esta lei cabe à Força Associativa Nacional, competindo em manter registro das associações de socorro mútuo no Estado. Artigo 7º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. É o que continha. Em discussão, o parecer, inserce a discussão. Em votação, o parecer, os deputados e os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado o parecer do projeto de lei 4.267. Projeto de lei 4.052, passa-se à segunda fase, discussão e votação de proposição e dispensa de apreciação do plenário. Projeto de lei 4.053, 2017, declarado de idade pública, associação dos moradores do bairro Vila Rica, no município de Extrema. Autor é o deputado Dalmo Ribeiro. O relator é o deputado André Quintão. Em discussão, o projeto de lei 4.053. Em votação, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado o projeto de lei 4.053. Projeto de lei 4.119, declarado de idade pública, associação dos aposentados e pensionistas de São Gotardo. Concede no município de São Gotardo. Autor é o deputado Bosco. O relator é o deputado Celinho. Em votação, o projeto de lei 4.019. Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado o projeto de lei 4.119. Projeto de lei 4.129, declarado de idade pública, associação dos moradores de Ponte do Paz, Mado. Concede no município de Itinga. Autor é o deputado Jean Freire. Em votação, o projeto de lei 4.129. Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado o projeto de lei. Projeto de lei 4.172, declarado de idade pública, associação comunitária, unidos pelo social. Concede no município de Betim. Autor, deputado Fábio Avelar. Ao relator é a deputada Geisa. Em votação, o projeto de lei 4.172. Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado o projeto de lei 4.172. Projeto de lei 4.205, declarado de idade pública, a casa da amizade de Carangola. Concede no município de Carangola. Autor, Roberto Andrade, deputado. Celinho, se trouxer o relator. Em votação, o projeto de lei 4.205. Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 4.206, declarado de idade pública, associação dos moradores e amigos do bairro Itapir. Concede no município de Itamogi. O do autor é o deputado Emidinho Madeira. O relator é o deputado Celinho Centroceão. Aparecer pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, aparecer o projeto de lei 4.206, salvo emenda, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado o projeto de lei 4.206, com em votação a emenda, aprovado a emenda número 1 do projeto de lei 4.206 da Constituição de Comissão e Justiça. Projeto de lei 4.228, declarado de idade pública, associação, projeto social crescer do sete municípios de contagem. Ione Pinheiro, deputada, autora. Geisa Teixeira é a relatora. Em votação, o projeto de lei 4.228, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 4.236, declarado de idade pública, associação dos moradores do achado, concedo do município de Santana do Paraíso. Autora é a deputada Rosângela Reis, o relator é o deputado André Quintão. Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado o projeto de lei 4.236, projeto de lei 4.250, declarado de idade pública, associação dos guardas municipais do município de Nova Lima. Autora é o deputado João Leite, a relator é a deputada Geisa Teixeira, e em votação, o projeto de lei 4.250. Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 4.311, declarado de idade pública, associação de Capoeira Roque, de São Domingos do Prata, concedo do município de São Domingos do Prata. Autora é a deputada Rosângela Reis, o relator é o deputado Celínio Sintroceu, e em votação, o projeto de lei 4.311. Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 4.320, declarado de idade pública, associação de aconia da pessoa idosa, concedo do município de Contagem, Arlen Santiago, deputado, é o autor, André Quintão é o relator. É em votação, o projeto de lei 4.320. Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 4.351, declarado de idade pública, Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Mataburros, 12 Malfadas, com sede no município de Lagoa Formosa, Leonidio Bolsa, deputado, o autor, Geisa Teixeira, deputada, relatora. Em votação, o projeto de lei 4.351, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 4.471, um declarado de idade pública, Associação Comunitária do Bairro Bela Vista, com sede no município, em Capitão Enéas. Autor, deputado, Sargento Rodrigues, o relator é o deputado Celino Cintroceu. Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado o projeto de lei 4.471, em salvo, a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado a emenda número 1 do projeto de lei 4.471. Em... Já fiz, votei cada um. Em votação, todos os projetos de lei que declaram de utilidade pública todas as entidades aqui já citadas. Os deputados, cada um, por sua vez, votando sim, não ou em branco. Favor manifestar. Deputado Celino Cintroceu, vota sim em todos os projetos de lei. Deputado Coronel Piscine, vota sim em todos os projetos. Deputado Geraldo Pimenta, vota sim em todos os projetos. André Quintão, vota sim, presidente. Aprovado todos os projetos de lei. Requerimento 8.557, que requer seja formulado o voto de concordação com o Routor do Clube de Belo Horizonte, por seus 90 anos de fundação. Dalmo Ribeiro, o autor. Em votação, o projeto de lei, o requerimento 8.557. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 8.639, requer seja formulado o voto de concordação com o Lions Club pelos 100 anos de sua fundação. Deputado Humberto Carneiro, Luiz Humberto Carneiro, autor. Em votação, o requerimento 8.639, 2017. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e votação de proposição da comissão sobre a mesa. Requerimento do deputado André Quintão, que requer, nos termos do artigo 100, inciso 5º, o regimento interno, seja realizada a audiência pública da comissão, trabalho e previdência essencial, para abater os impactos da proposta de privatização dos bancos públicos para a sociedade brasileira. Em votação, o requerimento do deputado André Quintão, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado André Quintão, que também nos termos do artigo 100, do inciso 5º, o regimento interno, seja realizada a audiência pública da comissão, trabalho e previdência social para debater o desmonto do serviço social no INSS. Em votação, o requerimento do deputado André Quintão, então, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Geraldo Pimenta, que requer que seja realizada a audiência da comissão do trabalho essencial para debater a primavera de lutas e a campanha salarial unificada dos metalúrgicos de Minas Gerais. Em votação, o requerimento do deputado Geraldo Pimenta, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Sim. Deputado André Quintão, com a palavra. Só regimentalmente, no requerimento que consta, provado originalmente, o impacto da privatização dos bancos públicos e empresas públicas, eu solicitaria um acréscimo na redação. Solicito a assessoria para acrescentar também o acréscimo proposto pelo deputado André Quintão para que a audiência possa transcorrer com o desdobramento em torno da emenda que o deputado apresentou. O presidente, declaração de voto aí? É possível? Sim, deputado Geraldo Pimenta. O presidente e colegas deputados, apresentei esse requerimento porque acontece nessa primavera uma série de agendas por Brasil afora, organizadas pela CTB, pela Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Força Sindical, GT, as várias centrais sindicais, os movimentos sindical e social, têm feito toda uma luta em defesa do emprego. Várias categorias econômicas econômicas em luta nesse momento contra as demissões do trabalho, por melhoria das condições de trabalho, pelo emprego. É nesse sentido que eu acho que é fundamental a gente estar discutindo aqui a Assembleia, medidas no sentido da retomada do crescimento, da defesa do emprego. Então, nesse sentido que eu acho que é fundamental a gente fazer uma audiência no momento também que a gente vê, chegou até um economista francês aqui essa semana, o Piketty, que tem estudado muito a questão da desigualdade social e ele coloca que não vai ter retomada de desenvolvimento, de crescimento do Brasil sem discutir a distribuição de renda nesse país, sem uma reforma tributária progressiva que taxe os mais ricos. Então, nesse sentido que eu acho que é fundamental a gente discutir essas questões e criar condições para a retomada do crescimento aqui em Minas e no Brasil. Obrigado. Obrigado, deputado Geraldo Pimenta. Tem um requerimento à mesa, senhores deputados, do deputado Dalmo Ribeiro, que requer, no termo do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão do Trabalho e Previdência de Assistencial para debater o corte do Orçamento Federal de 2018 dos recursos para o financiamento do Sistema Único Assistencial SUAS. Deixo de receber, nos termos do artigo 173, inciso 4º, o regimento interno, por razão de já existir requerimento idêntico 9.847, 2017, de autoria do deputado André Quintão. Passo a presidência ao deputado André Quintão para que ele possa fazer a leitura de requerimentos de minha autoria e colocar em votação. Com a palavra, o deputado Selim do Cintroacel para apresentar ou a vossa excelência prefere que eu possa fazer a leitura? Sim, senhor presidente. Então, ok. Deputado, que ele subscreve e requer a vossa excelência nos termos de regimento interno, seja realizada audiência com convidados desta comissão para proceder à entrega de diploma de manifestação de aplauso ao Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais, Sintramico, pela passagem dos seus 70 anos. Assina, deputado Selim do Cintroacel. Os deputados que ele subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado pedido de providência ao presidente da Assembleia no sentido de que a Assembleia contribua para a divulgação pública do relatório da Comissão da Verdade de Minas Gerais por meio da reprodução de mais mil exemplares do capítulo referente aos trabalhadores e ao movimento sindical urbano, além da edição da própria Covengue assim que o referido relatório for publicado. Os deputados que subscrevem solicitam nos termos regimentais seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providência para a implantação das recomendações do relatório final da Comissão da Verdade em Minas. No que tange aos trabalhadores e ao movimento sindical assim que o referido do relatório seja publicado. Os deputados que ele subscreve requerem vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada à Comissão da Verdade dos Trabalhadores e Movimento Sindical em Minas Gerais cópia do vídeo da décima reunião ordinária dessa comissão realizada no dia 31 de 8 de 2017 para discutir os crimes do regime militar contra o movimento sindical e os trabalhadores em Minas Gerais considerando as apurações da Comissão da Verdade. Assinam deputado Celinho e deputado Geral Pimenta. Os deputados que ele subscrevem requerem nos termos regimentais seja realizada a audiência pública desta comissão em 2018 com o objetivo de discutir os encaminhamentos sugeridos pela Comissão da Verdade em Minas Gerais e de interesse da Comissão de Verdade dos Trabalhadores do Movimento Sindical no que tange aos trabalhadores do Movimento Sindical Urbano em Minas. Assinam Celinho e Centro Ação Geral Pimenta. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais sejam encaminhados ao Centro de Estudos sobre Justiça de Transição da UFMG em Minas Gerais cópia do vídeo da décima reunião ordinária desta comissão realizada no dia 31 de agosto para discutir os crimes do regime militar contra o movimento sindical dos trabalhadores em Minas considerando-se por ações da Comissão da Verdade em Minas. Assinam Celinho e Centro Ação ao deputado Geraldo Pimenta. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais sejam solicitados providências ao ministro da Justiça no sentido de impedir a interferência da AGU conjuro no funcionamento e nas decisões da comissão de amnistia de modo a segurar sua autonomia e continuar os trabalhos. Assinam o deputado Celinho e Centro Ação e ao deputado Geraldo Pimenta. Os deputados que subscrevem requerem vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado a pedir de providências ao presidente da Assembleia no sentido de realizar um programa na TV Assembleia para divulgar o relatório final da Comissão da Verdade em Minas tão logo mencionado o relatório seja publicado. Os deputados que subscrevem requerem nos termos regimentais sejam encaminhados ao governador do Estado as notas taquigráficas da décima reunião ordinária dessa comissão realizada em 31 de de agosto de 2017 para discutir os crimes do regime militar contra o movimento sindical e dos trabalhadores em Minas Gerais considerando-se as apurações da Comissão da Verdade em Minas Gerais assina o deputado Celinho e Centro Ação e Geraldo Pimenta. Ainda, os deputados que subscrevem requerem vossa excelência seja encaminhada a sede PAC as notas taquigráficas da décima reunião ordinária dessa comissão realizada em 31 de 8 de 2017 para discutir os crimes do regime militar contra o movimento sindical e os trabalhadores em Minas Gerais considerando-se as apurações da Comissão da Verdade em Minas Gerais aos deputados que subscrevem requerem vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada as notas taquigráficas da décima reunião ordinária dessa comissão realizada em 31 de agosto de 2017 para discutir os crimes do regime militar contra o movimento sindical e os trabalhadores em Minas Gerais considerando-se as apurações da Comissão da Verdade em Minas às entidades representadas na referida reunião conforme lista anexa por fim os deputados além do centroassé Geraldo Pimenta requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada a comissão da verdade dos trabalhadores e movimentos sindical em Minas Gerais COVET-MG cópia do vídeo da décima reunião ordinária dessa comissão realizada no dia 31 de agosto de 2017 para discutir os crimes do regime militar contra o movimento sindical e os trabalhadores em Minas Gerais considerando-se as apurações da Comissão da Verdade em Minas Gerais são estes os requerimentos em votação cada um por sua vez em discussões certas em votação os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado retorno à presidência o deputado Celino Sintas agradeço ao deputado André Quintão retomando os trabalhos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata de encerro os trabalhos Obrigado 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 Obrigado